E olha, tem notícia no ar pra você, viu? Tá muito calor em toda a região, né meus amigos? Pois é, essas imagens aéreas feitas aí no bairro Porto Real 2, um dos mais novos de Arassatuba, mostra bem um dos motivos desse calorão que a gente enfrenta todos os dias. É a falta de árvores. Pois é, gente, olha só quanto asfalto e quase nada de verde nessas imagens que nós estamos vendo, pessoal. Esse asfalto todo absorve o calor durante o dia, fazendo a sensação térmica chegar facilmente aos 40 graus. A sensação térmica é aquele calor que a gente sente na pele, né, independentemente da temperatura marcada nos termômetros. Além do calor intenso, a falta de árvores também contribui para a baixa umidade do ar. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, Arassatuba possui hoje cerca de 12% de cobertura vegetal, quando o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, seria então 30%. Mas olha só, gente, a situação já foi pior há 10 anos, a cobertura era de apenas 8%. Isso mostra que algumas ações aí que incentivam o plantio de árvores feita por ONGs, né, e também por ambientalistas, estão tendo aí os primeiros resultados. Mas precisamos continuar, né. A Secretaria do Meio Ambiente informou que pretende fazer parcerias com clubes de serviços da cidade para promover plantios de árvores e que também fará um trabalho de conscientização entre os alunos das escolas públicas.